Oi pessoal, bom dia! Começando mais um vlog neste canal, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 15 de maio e se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Que Deus te abençoe muito e que você aproveite bastante hoje, que é o seu dia, não é mesmo? Inclusive hoje, gente, dia 15 de maio, é o aniversário do meu vô, então parabéns, vô! Um beijo pro senhor, tá fazendo 74 aninhos, olha só, gente! 74 aninhos aí de experiência. E enfim, gente, estou começando o vlog aqui no meu quarto com essa blusona, porque o friozinho agora tá bom, entendeu? O tempo tá muito louco, não é verdade? Ontem tava mais ou menos quente, hoje já esfriou novamente. E aí ontem eu aproveitei que saiu um solzinho, esquentou, né? Pra lavar o meu jogo de cama, que é de inverno, né? Ele é bem peludinho, lavei, deixei secando, porque eu quis que secasse, não na máquina, mas com vento mesmo, sabe? Porque na máquina eu acho que ia ficar muito pesadão, porque esse dredom ele é peludinho, vou mostrar pra vocês, então ele é bem pesadão. E aí secou super rápido por causa do sol, e aí eu já coloquei na minha cama hoje, tá bem peludinha, tá convidativa a mimir. Inclusive, look do dia, gente, olha só, coloquei essa blusona aqui, que ela é bem grandona, shortinho por baixo, e a meia preta pra combinar com o look. Gente, essa meia aqui, ela tem um ursinho, olha, ela é muito fofinha. Aqui o ursinho, parece o ursinho do Lai, né, a mamis falou. E aí, olha, já arrumei a minha cama, olha, só fala se não é um convite pra dormir, gente, meu Deus do céu. Minha vontade era pular e deitar agora, domingona preguicinha. Olha, bem peludinha, com aquele cheirinho de amaciante, delicinha. Preciso pentear essa almofada aqui, literalmente, gente, pentear, sim, pentear. Eu uso o pentinho da Yuki pra escovar ela e deixar o pelinho bem arrumadinho, assentadinho, né. Aproveitei pra dar uma organizada aqui, e olha só o que temos aqui na minha mesa. Do lado do meu cacto, temos um cacto. A mamis, a gente foi no centro um tempo atrás, e nós compramos esse cacto, gente, que tava em alta, né, que é aquele cacto que canta, dança, e aí nós personalizamos ele com esse lookinho aqui, olha. Com a bandaninha e com esse chapéuzinho. Gente, ficou a coisa mais fofa, né, o chapéuzinho do cacto. Só que ele tá sem bateria, mas ele veio com o negócio de carregar tudo certinho, então eu vou deixar carregando aqui, e mais tarde a gente volta pra bater papo com esse cacto que imita, aquele cacto falante, sabe? Seis horas e meia depois. Update neste vlog, gente. E chegamos em casa, nós fomos na casa da nossa prima, fizemos caputino, ela fez um pãozinho caseiro, gente, delicinha. Tomamos café da tarde com ela, batemos papo, e aí voltamos pra casa, e eu fiz o quê? Fiz as unhas, bebê! Eu falei pra vocês no último vlog que eu ia fazer, né, deixei até as opções de esmalte pra vocês me ajudarem a escolher, e aí no fim passei o azul, gente. Vou mostrar pra vocês de perto, mas eu gostei bastante. Dessa vez eu não fiz a misturinha de azul com branco, passei a unha toda só azul, olha só. E aí na hora que tava secando, gente, eu dei uma mexidinha, acabou amassando bem a pontinha aqui da unha, mas eu falei, vai ficar assim mesmo. Não vou tirar agora, porque senão vai demorar a secar de novo. E agora como já tá noite, né, aí o processo ele demora mais. E esfriou, gente, eu subi aqui minha blusa, tava fazendo quase igual o desenho do pica-pau. Pra quem assiste pica-pau vai lembrar desse episódio que ele sobe o zíper da blusa até lá em cima e fica dentro da blusinha, porque realmente tá um friozinho bacana. E olha só, gente, esse aqui é o resultado da minha unha. Eu gostei, hein, olha só, eu nunca passei azul em todas as unhas. Às vezes eu misturava, né, passava o branco nessa unha aqui, e aí as outras eu deixava num tom, por exemplo, lilás ou azul. E olha só, ficou assim. Para essa semana, e estava pensando, gente, inclusive estava pesquisando capinhas pra celular, porque olha a situação da minha capinha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Quebrou essa parte de baixo aqui, tá vendo? Vai focar aqui, ó. Olha a situação disso, gente. Não sei como que quebrou, mas quebrou. E agora eu tô com medo de riscar o meu celular, porque eu sou toda cuidadosa, né? Então, tipo, eu preciso... Na verdade, eu preciso já trocar a capinha aí também, porque eu não quero que risque, obviamente, o celular. Então, estou pesquisando, tô pensando em pedir online. E aí, depois que eu fizer as comprinhas, acho que a Mami vai comprar também pro celular dela. A gente pode até gravar um vídeo de comprinha pra vocês. E agora eu coloquei vocês aí no tripé, gente, pra mostrar pra vocês as no... Eu ia falar as nossas, mas na verdade foi a minha comprinha que nós fizemos no bazar. Eu ia falar as nossas, mas na verdade foi a minha comprinha que nós fizemos no bazar. Ontem, no caso, nós fomos num bazar, porque a Mami ia trocar uma blusa que ela comprou no último bazar que nós fomos. Que é essa daqui, ó. A Mami tinha comprado uma igual, só que daí ela foi trocar. E aí, o valor dessa blusa que ela devolveu, a gente trocou por uma outra peça, que na verdade, quem saiu ganhando foi eu, né, gente? A Mami falou, Thalita, leve esse conjunto na hora que ela viu lá, junto com as meninas também. E aí, elas falaram, prova, né? Eu falei, então tá, vamos provar. Aí, provei, gente, esse conjunto. Coisa mais linda, fui influenciada por todas, pela Mami, pelas meninas. E aí, no fim, estou aqui com ele. Foi uma troca da blusa da Mami, que quem saiu ganhando foi eu, né? Então, muito obrigada, mamis. Um beijo. E aí, olha só, gente, que coisa mais linda. É essa sainha aqui, que ela vem com essa... Com esse zíper aqui na frente, né? Muito estilosa, olha só. Acredito que eu vou usar ela bastante agora, no inverno. E aí, como é conjunto, né, veio o cropped também. Olha só, que ele é assim. Tcharam! Fica muito lindo no corpo, gente. Então, nos sigam no Insta, pra vocês acompanharem os lookzinhos e afins. E aí, também, olha só. Aí, a blusa foi trocada pelo conjunto, né? Que batia o mesmo valor. E aí, de comprinha mesmo, nós compramos essa telinha aqui, gente. Que ela é de... Opa! Olha só. Ela é de glitter. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é toda brilhante. Deixa eu tentar mostrar de perto pra vocês. Olha só. Olha esse shine. Gente, essa telinha, ela é muito linda. Já estou mega ansiosa pra usar. E aí, ela é tamanho único. Então, dá, tipo, tanto pra mames, quanto pra eu usar também. Estou, assim, ansiosa pra montar lookzinhos com ela também. E essas foram as comprinhas no bazar, gente. Gente, queria mostrar pra vocês de perto o brilho dessa blusa. Que ela é a telinha que eu falei pra vocês, né? E olha isso. Ela é muito brilhante. Eu acho que agora dá pra ver melhor, né? Aquela hora que eu tava mostrando de longe, não sei se apareceu bem, mas olha só. Ela é toda, toda brilhante. Acho que fica bonita com top, com regata, sei lá, com cropped, com tudo. Eu acho que ela vai, né? E é isso, gente. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui, porque agora nós vamos finalizar uma gravação lá do canal principal. Então, fiquem ligadinhos por lá também. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreveu lá. Já se inscreve aqui também. Deixa o seu like e segue a gente lá no Insta. E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Um beijão pra vocês e tchau!